Feia de cara e boa de bunda Você brincou comigo, estou louco pra te ver Não sei seu endereço, não tenho seu telefone Mulher sou muito macho, deu moleza um palcone E na minha cara, tira sai e me abandona Pensa que é bonita, danada, gostosona Como se diz o ditado, você é uma imunda Feia de cara e boa de bunda Feia de cara e boa de bunda Como se diz o ditado, você é uma imunda Feia de cara e boa de bunda Como se diz o ditado, você é uma imunda Você não me dá bola, só quer chamar atenção Tá fazendo bagunça, tá uma grande confusão Não quer falar comigo, só sabe me dizer não Tá me deixando louco naquela situação Seu corpinho é lindo, parece um violão Eu fico muito louco, doidinho pra pôr a mão Como se diz o ditado, você é uma imunda Feia de cara e boa de bunda Feia de cara e boa de bunda Como se diz o ditado, você é uma imunda Feia de cara e boa de bunda Como se diz o ditado, você é uma imunda Raimunda, feia de cara e boa de bunda Como se diz o ditado, você é uma raimunda Estou apaixonado, você sabe me faz sofrer Você brincou comigo, estou louco pra te ver Não sei seu endereço, não tenho seu telefone Mulher sou muito macho, deu moleza um pocone E na minha cara, tira, sai e me abandona Pensa que é bonita, a danada é gostosona Como se diz o ditado, você é uma raimunda Feia de cara e boa de bunda Feia de cara e boa de bunda Como se diz o ditado, você é uma raimunda Feia de cara e boa de bunda Como se diz o ditado, você é uma raimunda Feia de cara e boa de bunda Como se diz o ditado, você é uma raimunda Feia de cara e boa de bunda Como se diz o ditado, você é uma raimunda Feia de cara e boa de bunda Como se diz o ditado, você é uma raimunda Feia de cara e boa de bunda Como se diz o ditado, você é uma raimunda Feia de cara e boa de bunda Como se diz o ditado, você é uma raimunda Obrigado.